Essa aqui é a Frontier Strike, é uma série limitada, é a SE, eu vou começar falando o que ela vai ter a mais do que a SE normal. Ela vai ter a grade cromada, ela vai ter rodas de liga leve, ela vai ter aqui o adesivo strike, os tripos laterais, o rato de teto, o protetor de caçamba e o paraxante transgênico cromado. Na parte de dentro, nós temos o maior espaço interno da categoria, correto? Se nós formos olhar aqui na frente, dentro dele vai ter a mais do que a versão SE, o rádio MP3 com CD Changer de 6 CDs e mais entrada para iPods, ele é o ajuste regulável do volante, tem um câmbio manual de 6 marchas, ele é o de alta performance, da primeira a terceira valoriza o torque, da quarta a sexta potência. Aqui, se você olhar, o 4x4 dele é shift on the fly, o que é esse shift on the fly? É um 4x4 eletrônico, até 100 km por hora, você só virar esse botão analógico, ele já coloca sozinho, eletronicamente, o 4x4. Ele tem acionamento, ele é a abertura do tanque de gasolina eletro, ele, por dentro, deixa eu dar, tem vidro nas 4 portas, vidro eletro, o motor dele, vamos lá ver o motor. O motor dele, ele é um motor turbo intercooler, 2.5 diesel, ele tem TGV, que é o turbina de diametria variável, ele é um motor a corrente, ele não tem correio adentado, isso é uma voltagem, é um motor que preza a qualidade, é um motor Nissan, da própria Nissan não é mais o MWM, ele tem o intercooler dele na frente, que melhora a refrigeração do ar, você otimiza a combustão, ele tem um comando de válvulas continuamente variável, o que é esse comando de válvulas continuamente variável? É um comando de válvulas que varia continuamente a abertura da válvula de admissão, isso otimiza a injeção e melhora a emissão de gases. Palsas de acesso na parte interior, facilita a entrada, é a caminhonete que tem a melhor encaixe, chassi, carroceria, deixando seu centro de gravidade menor, se quiser olhar, ó, ela tem o melhor encaixe, chassi, carroceria, a gente pode perceber isso pela altura do assoalho. A altura do assoalho, ó, a gente percebe que a carroceria e o assoalho estão bem próximos, isso quer dizer que ele tem que estar muito bem encaixado, pra que que serve isso? Ele melhora a estabilidade, deixa o centro de gravidade mais baixo, ele tem suspensão independente, com dois braços triangulares de molas, ele é uma suspensão em V, as molas são helicodais, e ele tem a barra de estabilizadora. Dizem isso pra dar conforto ao cliente e a melhor dirigibilidade da categoria. Obrigado. 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 Obrigado.